E aí quilombo, eu sou a Luca e esse aqui é o BD. Antes da gente começar o vlog de hoje, eu queria agradecer a toda a recepção que eu tive semana passada com os vídeos, os comentários, o carinho, as dicas, principalmente as pessoas pedindo mais rosa e tal. A rosa não vai aparecer em todos os vídeos aqui do canal, até porque a gente vai tratar vez ou outra de temas difíceis, complicados, duros, mas ela vai aparecer mais aqui no canal, a gente já está produzindo um outro vídeo juntas, ok? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a indicação para o STF do Alexandre de Moraes. É muito sério, já vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos, ok? E já dá o seu troféu joinha aqui para esse vídeo. Nenhum episódio do Simpson não conseguiria prever todas as reviravoltas que a gente tem tido nos últimos dois, três anos na política brasileira. E aí agora a gente começa a semana com a indicação do Alexandre de Moraes para ocupar a vaga do ministro de Oriza Vaz. E tem Branquinho por aí dizendo que o debate racial e de gênero não tem centralidade na discussão do golpe. Não tem. A gente não estava muito bem de possíveis indicados para essa vaga, né? Além do Alexandre de Moraes, que o ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, já tinha falado que seria um nome ideal para estar na vaga do Teori Zavascki, A gente tinha a possibilidade de indicação do presidente do TST, o Ivens Gandra Filho, que acha que mulher tem que estar em casa e que não tem que falar dessas coisas de direito de mulher, de minoria. Eu não vou entrar nos aspectos jurídicos do Alexandre de Moraes, porque eu acho que a política é muito importante nisso. Mas a revista Consultor Jurídico fez um apanhado bem bacana sobre as posições jurídicas do Alexandre de Moraes. Eu vou colocar também aqui no link para vocês darem uma lida se tiverem interesse. Mas, como eu disse antes, para mim, o tema da política nessa indicação é muito importante. Está se desenhando o que se quer do projeto golpista e da direita para o país. Isso significa colocar um cara adepto do recrudescimento de sistema penal e da segurança pública no Supremo Tribunal Federal, onde se julga questões constitucionais, né? O Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB. E isso é importante. Isso é muito importante. Ai, não! Olha só os partidos políticos da esquerda, como eles são mauzinhos. Ai, a centro-esquerda, como são mauzinhos, não sei o que mais. Tinha que ter coisa de partido político no meio. Quando é da direita, mostra que ele está ligado a um projeto. Ele está ligado a um projeto político para esse país, que é um projeto racista e machista. O Alexandre de Moraes enfrentou pelo menos uma grande chacina aqui no estado de São Paulo, quando foi secretário. E enfrentou isso de uma maneira muito ruim. Teve o caso de quatro jovens mortos em Caracuíba, na frente de uma pizzaria, onde por muito, muito, muito tempo, a Secretaria de Segurança Pública tentou encobrir a participação da polícia militar nesses assassinatos. As famílias foram denunciar. Também foi na gestão da Secretaria do Alexandre de Moraes que se iniciou a usar os carros israelenses para reprimir manifestação. Foi num grande crescente durante a gestão do Alexandre de Moraes aqui, até que ele foi para o Ministério da Justiça e a crescente de repressão de manifestação no estado de São Paulo virou um crescente de repressão à manifestação no Brasil inteiro. Além disso, tem uma reportagem na Folha que entrevista alguns ex-alunos do Alexandre de Moraes na USP, em que eles falam que em uma das aulas o Alexandre de Moraes falou sobre a possibilidade de tortura em obtenção de informações e não colocou nenhum dado contraditório para contrapor essa admissibilidade de tortura. Durante o episódio agora da crise penitenciária, vários juristas viraram e pediram a retirada e a exoneração do Alexandre de Moraes do Ministério da Justiça. E por que eles pediram isso? Porque o Alexandre de Moraes mentiu sobre o pedido de ajuda que a governadora de Roraima tinha feito para ajudar na crise prisional lá do estado. Mentiu. Os documentos mostrados nas reportagens inteiras colocam que ela pediu efetivamente ajuda do Ministério da Justiça para lidar com a crise prisional em Roraima antes que houvessem mortes. E aí o que aconteceu? O Ministério da Justiça silenciou e 30 pessoas foram mortas no massacre. É no mínimo esquisito colocar no Supremo Tribunal Federal um cara que enquanto ministro mentiu ao falar sobre o pedido de ajuda de um executivo estadual. Eu tenho certeza que se virassem e falassem, ó só, nós vamos colocar no STF o ministro da Justiça que mentiu sobre ter recebido o pedido de ajuda de uma governadora para a crise prisional. A gente vai colocar esse cara no Supremo. Se tivesse falado isso num seriado... É! TV, né, gente? Cabe tudo. Só que não. O Brasil tá pior do que o House of Cards. Compartilha esse vídeo, divulga, dê a sua opinião, vai conversar com as pessoas.